Já estamos de volta aqui com o seu programa Comunidade Urgente, você que está ligando a sua TV agora, parou aqui no canal 19.1, é a TV Alternativa, a afiliada TV MEI no estado do Maranhão e que bom ter a sua audiência, você aí do outro lado, tanto aqui no estado do Maranhão quanto fora do estado, você que está acompanhando também pela internet. Muito obrigado e continue ligadinho aqui com a gente. Olha, um caminhoneiro foi detido em uma operação da Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 320 da BR-010, lá em Arçailândia, após ser flagrado transportando de forma ilegal 21.056 metros cúbicos de madeira nativa serrada. Segundo a PRF, durante a abordagem foi constatado que além do transporte ilegal da carga, o condutor do veículo havia apresentado uma documentação fiscal e a guia florestal e que não mostrava o tipo de madeira ilegal em que levava. Ao serem abertas as portas traseiras do caminhão, foram encontradas peças das espécies presentes na documentação apresentada. Porém, ao entrarem no caminhão e examinarem detalhadamente as madeiras ao longo do compartimento de carga, as equipes observaram uma grande quantidade de madeiras, você vê aí na sua tela, madeiras divergentes das que constavam na documentação. Após a abordagem, a equipe policial lavrou o termo circunstanciado de ocorrência em desfavor da empresa responsável pela carga e também, claro, do motorista. Além disso, o caminhão com a carga de madeira ilegal foi apreendido e encaminhado à unidade operacional da PRF Imperatriz, onde está à disposição da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Naturais, SEMA, para providências legais cabíveis. Então, tentaram enrolar ali a Polícia Rodoviária Federal, mas se deram mal, né? A pessoa não teve o nome divulgado, que estava conduzindo o caminhão, mas a polícia já está tomando de conta dessa situação. E olha, a gente continua falando aqui das pautas policiais. Olha, uma criança morreu e várias pessoas ficaram feridas em um grave acidente de trânsito registrado na BR-402, na zona rural da cidade de Barreirinhas. Ronaldo Oliveira traz as informações dessa tragédia. Uma verdadeira tragédia. Foi o que aconteceu na madrugada de hoje, na BR-402, na zona rural do município de Barreirinhas. Barreirinhas, todos sabem que é uma das principais cidades que dá acesso ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E agora, com o título de Patrimônio Natural da Humanidade, esse ônibus de uma companhia de turismo estava levando cerca de 50 pessoas, uma equipe de trabalho, de um candidato a prefeito da cidade, para um comício. Quando um caminhão bateu de frente no ônibus, devido à força do impacto, o ônibus bateu também em uma caminhonete. E o fruto dessa tragédia, desse acidente, foi a morte de uma criança de 10 anos e vários feridos. Das 50 pessoas que estavam no ônibus, mais da metade, quase 30 pessoas ficaram feridas e uma criança de 10 anos, infelizmente, morreu. A PRF disse que ainda desconhece quem seria o causador do acidente. Mas testemunhos relatam que tenha sido o caminhão que bateu no ônibus. Como o motorista do ônibus está muito ferido, no hospital, lutando pela vida, ainda não pode dar depoimento, dizendo como foi as circunstâncias desse acidente aqui, na cidade de Barreirinhas, cidade que dá acesso aos lençóis maranhenses, agora patrimônio natural da humanidade. Barreirinhas está de luto. É com você. Que tragédia, não é? Uma criança ali, futuro brilhante pela frente, muito para se viver ainda, teve a sua história interrompida por causa de um acidente. É por isso que a gente reforça. A gente reforça aqui os cuidados. Você é motorista, você é motociclista, você é ciclista, claro, você é pedestre. Todo mundo que faz parte do trânsito precisa ter cautela. Precisa pegar a estrada de forma atenciosa. Atenciosa. Porque um ali, a pessoa está ali conduzindo seu veículo, uma ultrapassagem, ou então não colocou o cinto de segurança, não tomou cuidado que deve se tomar, pode causar, pode ocasionar toda uma tragédia. A gente lamenta, se solidariza aqui com a família dessa criança que infelizmente faleceu nesse acidente. E olha, a gente continua com o Ronaldo Oliveira porque ele vai trazer para a gente agora mais uma informação policial. É que dois irmãos foram baleados em Imperatriz. É isso, Ronaldo? É verdade. Kerlison, de 25 anos, estava juntamente com o irmão na Rua 39, no bairro Vila Vitória, aqui na Grande Imperatriz, quando foi alvejado, quando foram alvejados por uma dupla que estava em uma motocicleta. O irmão do Kerlison, também apesar de muito ferido, foi socorrido e ainda está lutando pela vida aqui no Hospital Geral de Imperatriz. Já o Kerlison morreu no local com vários tiros, parte deles nas costas e também no tórax. A polícia segue investigando o caso, até o momento ninguém foi preso e o Kerlison não tem passagem pela polícia e nem conhecimento de envolvimento da vítima com gangues ou organizações criminosas. Todos testemunharam a favor dele, dizendo que é um bom rapaz, trabalhador. Agora a polícia segue investigando mais esse assassinato aqui na Grande Imperatriz. É com você no estúdio. Obrigado, Ronaldo, trazendo as informações policiais aqui para a gente, para a comunidade. E eu queria aqui também lamentar esse caso. A polícia está investigando, porque já que o jovem aí não tem ligação nenhuma, não tem passagem pela polícia, por que foi assassinado? A polícia está investigando aí para saber o que teria ocasionado esse assassinato, essa morte aí na cidade de Imperatriz. Lembrando que o irmão também ficou, o irmão dele, da vítima, ficou também maleada. É a violência, violência que infelizmente tem assombrado aqui o nosso Estado. Olha, não sai daí, a gente vai para mais um rápido intervalo comercial e na volta a gente traz outras informações para você. Não sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho